Um crime brutal que chocou o estado de Rondônia em 2015 finalmente teve desfecho na última semana quando a polícia civil, em uma operação coordenada pela delegacia de Aripuanã no estado do Mato Grosso, conseguiu capturar o autor do crime de feminicídio contra Agda Monteiro da Silva O suspeito, atualmente com 37 anos de idade, estava foragido da justiça desde a expedição do seu mandado de prisão pelo segundo juízo de Machadinho do Oeste Ele é acusado do crime de feminicídio contra Agda, sua ex-namorada Na ocasião, Agda havia terminado com ele pouco tempo antes em razão do seu descontrole emocional Agda estava em um bar na companhia de uma amiga Foi então que o ex-namorado, não aceitando o fim da relação confrontou a vítima no estabelecimento, exigindo que ela o acompanhasse Diante da negativa, ele a empurrou e, num gesto de violência extrema disparou duas vezes contra ela, atingindo-a fatalmente na cabeça e no tórax Após nove anos de buscas, a polícia recebeu informações sobre o paradeiro do acusado que estava escondido em Aripuanã, no Mato Grosso Uma operação meticulosa foi montada para sua captura Após a prisão bem-sucedida, o indivíduo foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais ficando à disposição da justiça para responder pelos seus atos Um desfecho aguardado por muitos, que esperavam que a justiça fosse feita em nome de Agda e de todas as vítimas de feminicídio